Hoje, 10 de abril, estamos aí completando um ano do lançamento do nosso projeto Algodão Doce aqui no município de Alto Garças. Foi um ano de muito aprendizado, né? Isso, foi um ano aí de bastante aprendizado, bastante colocação em prática, assim, de levar essas crianças, trazê-las para perto da gente, as crianças e adolescentes, e a gente está conseguindo aí alcançar nossos objetivos. E para quem tem interesse em saber se algum projeto tem vagas? Atualmente, hoje, as vagas estão todas preenchidas, são 140 vagas para crianças e adolescentes nas três modalidades, boxe, balé e violão. Mas as pessoas podem estar procurando o projeto Algodão Doce ali na Mangueira e deixar o nome para o cadastro reserva. Conforme for surgindo vagas, tiver desistência ou aumentar as turmas, a gente já coloca as pessoas também. E quais são os horários de atendimento? Os horários de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h.